A portaria que dava direito à prorrogação a cada 30 dias, que vencia hoje 30 de abril de 2024, foi prorrogada até 31 de maio de 2024. Vocês estão vendo aqui do lado a portaria conjunta de número 44, certo? Certo? Altera a portaria conjunta de número 38, de 30 de outubro de 2023, que dispõe sobre a alteração na prorrogação automática a cada 30 dias, quando dá solicitação pelo beneficiário de prorrogação de um benefício por incapacidade temporária, certo? No artigo 1, a portaria conjunta de número 38, de outubro de 2023, publicada no Diário Oficial da União, certo? Passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 1, artigo 1, parágrafo 2. Os procedimentos de que trata este artigo serão aplicados até o dia 31 de maio de 2024. Parágrafo 3. As Diretorias de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão e de Tecnologia da Informação adotarão, no prazo assinalado, os procedimentos necessários para que os benefícios mantidos que foram concedidos por perícia presencial sejam prorrogadas por análise documental até 31 de maio de 2024. Artigo 2. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, portanto, hoje, certo? Assina aí a portaria conjunta Alessandro Stefanotto, presidente do INSS, e Adroaldo Portal, secretário de Regime Geral da Previdência Social. Então, está aí, para você que busca um auxílio-doença por incapacidade temporária, pode pedir essa prorrogação até 31 de maio de 2024. Um grande abraço e até lá!